Oi gente, tô começando esse vlog e hoje eu vou fazer design de sobrancelhas, micropigmentação, na verdade, eu tô aqui no estúdio da Gi Casado em Santo André. Eu viajei, né, praticamente viajei, vim de Vila Andrade até aqui em Santo André, porque o trabalho dela é muito lindo, é incrível, é sensacional. Assim, gente, eu sempre fiquei com o pé atrás pra fazer esse tipo de procedimento, porque quando eu vejo trabalhos na internet, geralmente é aquela coisa muito marcada, artificial, e eu tenho uma sobrancelha que ela não é tão escura, mas a minha sobrancelha tem muitas falhas, eu preciso preencher com lápis, enfim, e a Gi, ela tem vários certificados, ela tem um trabalho incrível pra quem quiser, eu vou deixar o perfil dela aí pra vocês conhecerem. E tem uma novidade também, que agora ela vai estar em São Paulo, pelo menos uma vez por semana, ela foi convidada lá na Casa Miraculi, a usar a arte dela, usar o trabalho dela maravilhoso, pra deixar clientes felizes. Então, é a última vez que vocês vão me ver com essa sobrancelha assim, deixa eu aproximar pra vocês verem, ó, ela tem umas falhinhas, e falta um design aqui, né, pra harmonizar com o meu rosto melhor. Então, eu vou mostrar o procedimento pra vocês, espero que vocês gostem, e já faço o convite, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se, me segue lá no Instagram também, é arroba blavijanonogueira, e vem comigo! Oi gente, tudo bem? Então, nós vamos começar agora o procedimento, né, de micropigmentação. Primeiramente, nós vamos fazer o desenho, de acordo com o rosto dela, né, com as linhas e traços. E eu faço um trabalho, eu uso a técnica Make Up Shadow, um trabalho artístico, e eu sempre sou do menos pra mais, então a gente vai fazer sempre mais clarinho, e a tendência dessa técnica é clarear, então a gente vai fazer hoje já um tom claro, ela vai clarear no decorrer da cicatrização, mas, né, no retoque, após 30 dias, aí a gente pode dar uma... escurecer um pouco, por quê? Se tá claro, você escurece, né, agora se você já faz muito escuro, o que fazer depois? Não tem o que fazer, né, ou a pessoa procura um laser, alguma coisa assim. Então, o ideal é sempre trabalhar, o menos é mais, né, conversar assim com a sua cliente. Gente, a Gi fez o desenho de acordo com o meu rosto, isso daqui é o contorno, ó, a sobrancelha vai ficar nesse desenho, tá bem forte, é pra gente entender mais ou menos como é que vai ficar, mas não vai ficar assim tão forte, o desenho dela será assim. Aqui a Gi fez o teste pra ver o tom que dá mais certo com a minha sobrancelha, vai ser mais ou menos esse tom aqui. Agora eu tô aplicando o anestésico, ele vai ficar agindo aí por 10 minutinhos, e já já a gente começa, então, a micro. Outro lado. Outro lado. Olha só como ficou a minha micro, esse é o resultado final, a Gi arrasou. Ficou assim, né, Gi, daqui a uns dias, com o passar dos dias vai clarear, mas olha só a diferença, como deu um desenho ao meu rosto, e tô maquiada também, foi a Tice, que trabalha com a Gi, que fez, também faz maquiagem, mas ó, ficou incrível o resultado, então eu vou pedir pra Gi falar um pouquinho quais são os cuidados necessários, né, que tem que ter pra quem faz a micro. Então, meninas, né, vocês viram o resultado, mas pra que ele fique realmente, assim, show de bola, tem que ter o cuidado de vocês em casa, né, e quais são esses cuidados? Ela vai ficar 3 dias sem molhar essas sobrancelhas, a princípio, tá? Depois, ela vai usar um creminho que eu tô indicando aqui, né, que é pra ajudar na cicatrização, tá? Então, após 24 horas, ela vai passar esse creminho pra ajudar a cicatrizar, né, 3 vezes ao dia, por uma semana, evitar sol, né, sol, mar, piscina, por 10 dias, e no decorrer desse período, né, ela estará em processo cicatricial, esse processo demora até 30 dias. Então, o que vai ocorrer com essa sobrancelha? Ela pode criar casquinha, não pode puxar a casquinha, porque se puxar a casquinha, o pigmento também vai embora, então tem que deixar cair naturalmente essa casquinha, tá? Nesse período, a sobrancelha pode clarear muito e, ainda assim, a cor voltar, como também pode clarear muito e ser necessário um retoque. Então, após 30 dias, sempre retorne, né, com a sua micropigmentadora pra ver a necessidade de um retoque. O retoque, ele é feito entre 30 e 60 dias, tá bom? Legal! Então, é isso, meninas! Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar no box de informações. Vou deixar todas as informações da Gi também, né, pra se vocês quiserem entrar em contato com ela, ou vir aqui em Santo André, ou ir lá em São Paulo, onde ela vai estar trabalhando agora na Casa Miraculi. Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!